E hoje nós vamos falar sobre uma das empresas mais bem conceituadas da nossa Bolsa e que vem apresentando boas lucratividades e lucros crescentes há um bom tempo. Mas fica aquela dúvida, será que essa empresa vai continuar crescendo? Será que ela vai conseguir manter esses lucros crescentes ao longo do tempo? É isso que nós vamos descobrir nesse vídeo. Fala pessoal e sejam todos bem-vindos ao canal Você Investidor. Aqui é o lugar certo para os investidores iniciantes que desejam aprender a investir o seu dinheiro da forma correta. Se você ainda não conhece o canal ou não é inscrito, esse é o momento para você já se inscrever, já ativar o sininho das notificações para sempre receber esse conteúdo. E claro, se você já nos conhece e gosta do nosso conteúdo, já deixa o like que isso ajuda muito no crescimento do canal. Hoje pessoal, nós vamos falar sobre a WEG, que é uma empresa queridinha dos investidores, por ser uma empresa com ótimos indicadores e que apresenta uma ótima lucratividade. Então hoje aqui nós vamos descobrir se essa empresa é tão boa e se ela vai conseguir manter essa lucratividade crescente ao longo do tempo. Aqui embaixo também pessoal, vocês vão encontrar um relatório da Levanta Investimentos, que traz vários números, vários detalhes sobre a empresa WEG. Então depois de você assistir esse vídeo, baixe esse relatório, ele é gratuito e faz a leitura dele, que com certeza você vai entender muito bem o case da WEG e você vai ter certeza se essa empresa faz sentido para você ou não. Mas vamos lá, caso você ainda não conheça a WEG, aqui vai um pouco da história dela. A WEG foi fundada na década de 60, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, uma região que no século passado recebeu bastante imigrantes vindos da Alemanha. E as culturas, as tradições são mantidas até hoje no município e também na empresa. E nessa época, com o aumento da demanda de motores elétricos, naquela localidade um único motor demorava até 60 dias para chegar. Os visionários Werner, Egon e Geraldo enxergaram a possibilidade de criar uma empresa que pudesse fornecer esses motores e criaram assim a Eletromotores Jaraguá, que hoje é conhecida como WEG, que leva as três iniciais dos três fundadores. Já na década de 80, a WEG criou a WEG Transformadores e a WEG Energias, que são empresas muito utilizadas e muito importantes até os dias de hoje. E na década de 90, a WEG realmente se transformou numa companhia internacional, uma multinacional. Nessa época, a WEG começou já a fazer suas primeiras exportações para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Inglaterra, para a França, a Espanha e até mesmo a Suécia. E nessa época, nos anos 90, já se estima-se que a WEG detinha 80% do mercado de motores elétricos aqui no Brasil. Ou seja, praticamente ela vendia motores elétricos sozinha aqui. E também nos anos 90, ela já exportava seus motores para mais de 55 países. E não podemos esquecer, pessoal, que nos últimos anos a WEG vem comprando várias empresas, empresas tanto no Brasil quanto no mundo. Para vocês terem noção, a WEG já tem uma empresa de tintas e vernizes industriais, ela tem uma planta de automação industrial e também, por último, ela já criou aí novas plantas que fabricam placas de energia solar e também geradores de energia eólica. Ou seja, a WEG é uma empresa que não para de ampliar o seu portfólio de produtos. E pessoal, a WEG está presente em toda a cadeia produtiva do setor elétrico. Nós vamos mostrar aqui uma imagem para vocês que nós retiramos do site DRI da WEG que mostra como ela está presente em todos esses setores. E como vocês podem ver, a WEG está presente na geração de energia solar, energia eólica, energia hidroelétrica, também na parte de transformação e transmissão de energia com seus transformadores, na parte de distribuição, no consumo industrial com os motores elétricos e também está presente na automação industrial dos edifícios. E como a WEG tem boa parte da sua produção que ela dedica para o mercado externo, pessoal, 57% da receita da WEG é dolarizada. Então isso é algo muito interessante porque é uma empresa brasileira que você encontra na nossa bolsa, porém 57% de todo o lucro da empresa é em dólar. Então esse é um ponto muito importante a respeito da WEG. E além de todos os setores citados acima, uma curiosidade é que a WEG já vem atuando também no setor de motores elétricos automotivos. A produção desses motores ainda tem como foco veículos de carga, ou seja, os VUCs, que são Veículos Urbanos de Transporte de Carga. O foco ainda está nesses veículos porque a autonomia desses motores é de apenas 200 km, impossibilitando assim a instalação em veículos de passeio. E também em veículos de transportes maiores. Mas agora se falando nos indicadores da empresa, será que ainda vale a pena investir em WEG? Muitos analistas já têm dito por aí que WEG está se tornando uma empresa cara, mas esses mesmos analistas falavam a mesma coisa quando o WEG valia apenas 18 reais. E agora que ela está chegando a patamares de 90 reais, eles continuam dizendo isso. E claro, os investidores já torcem até para um possível desdobramento para que fique de mais fácil acesso o preço dessa ação. Se olharmos os múltiplos da empresa WEG, até podemos dizer que ela está cara. Mas nós temos que olhar para o outro lado, porque WEG é uma empresa de crescimento, ou seja, uma growth stock. E até para quem deseja entender mais sobre esse assunto, você vai encontrar no livro de Philip Fisher, Ações Comuns, Lucros Extraordinários, onde ele explica esse tipo de empresa, que apesar de estarem caras, continuam crescendo e se valorizando cada vez mais. Que é basicamente o que vem acontecendo com a WEG. Para vocês terem noção, no último trimestre, nos resultados da WEG, ela apresentou um lucro líquido de 644 milhões, o que representa um aumento de 54% no comparativo com o mesmo trimestre do ano anterior. Sem contar, pessoal, que a WEG tem uma meta de crescer entre 15% e 18% ao ano. Isso é uma meta de crescimento muito arrojada, porém eles vêm conseguindo entregar esses resultados. E agora vai estar aparecendo uma imagem aí para vocês do site Status Invest, onde nós vamos conseguir acompanhar alguns indicadores da empresa da WEG e ver como está a saúde financeira dela. Então vamos lá. Como vocês podem ver, o patrimônio líquido da WEG é de 11 bilhões, e ela possui dívidas no valor de 1,9 bilhão. Ou seja, o nível de endividamento da WEG é de aproximadamente 15% do seu patrimônio líquido. Ou seja, ela é uma empresa que tem as dívidas muito bem controladas. Sem contar, pessoal, que se nós analisarmos aqui na disponibilidade, isso é o caixa, o dinheiro que ela tem à disposição. Ela tem 3,6 bilhões de reais. E o que isso significa? Que se a WEG quiser pegar esses 3,6 bilhões, ela consegue pagar toda a dívida dela de 1,9 bilhão e ainda sobra muito dinheiro para ela. Ou seja, se ela pegar o caixa e pagar as dívidas, ainda vai sobrar para ela 1,6 bilhões de reais em caixa. Isso mostra como ela é uma empresa muito bem gerida, pois ela tem um nível de endividamento baixo, e além de tudo, ela tem muito dinheiro em caixa para que ela possa investir nos seus projetos de pesquisa e desenvolvimento. E se falando em dados importantes, outro é o CAPEX, que basicamente é a parte que a empresa separa de dinheiro para investir em bens. Lembra que o Clayton falou que a WEG tinha um grande caixa? Pois então, no último trimestre, ela usou 148 milhões de reais para investimentos. Sendo desses 148 milhões, 51% foi no exterior e 49% no Brasil. E boa parte desses investimentos foram utilizados para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Sendo assim, você pode ver que a WEG, além de estar aumentando a sua lucratividade, ela pensa também em desenvolvimento de novas tecnologias e novos projetos, para que no futuro ela possa ter ainda mais lucro e mais crescimento. Em resumo, pessoal, é uma empresa que, na nossa opinião, tem muito ainda a crescer. E, é claro, faz parte das nossas carteiras. E até é engraçado que você tem uma história perto da WEG, né, Clayton? É, exato. Foi lá em 2002, a minha família se mudou para Jaraguá do Sul e eu morei perto de uma fábrica da WEG, que era a WEG Automação. E até o legal é que as pessoas que moram na cidade, dá para ver que gostam muito da empresa, porque, literalmente, a empresa foi o que desenvolveu a região, né? Então, tem várias outras empresas que são terceirizadas da WEG, tem pessoas que trabalham dentro. A WEG tem mais de 20 mil funcionários dentro da cidade e é uma cidade que não é tão grande assim. Então, você percebe que todo mundo tem muito orgulho de trabalhar nessa empresa, o pessoal, literalmente, dá a vida, dá o sangue pela empresa e você nota isso. Então, essa sensação dos funcionários de serem donos. Sem contar, pessoal, também que se algum dia você ir para Jaraguá do Sul, tem um museu da WEG, vai estar aparecendo uma imagem aqui para vocês, que vocês podem visitar e lá vocês encontram vários fatos históricos, né? Toda a história da empresa, você encontra a primeira caminhoneta da empresa, a bicicleta que eles levaram o primeiro motor na Garupa, lá nos anos 60. Então, é bem legal isso. Se um dia vocês puderem conhecer, se estiverem em Santa Catarina e Jaraguá do Sul, não esquece de dar um pulinho lá, que é muito bacana conhecer isso. Exato. E sem falar que se você visitar Jaraguá do Sul, não tem como não ver WEG, né? Porque a empresa, ela corta literalmente metade da cidade. Você está passando na rua principal e de um lado é WEG, né? Por quilômetros. E o mais interessante disso tudo é que a WEG veio crescendo e ela veio pegando várias fatias do mercado, né? Ela veio ligando tudo, né? Então, ela começou com motores, depois ela foi para transmissão, depois ela foi para a parte de energias, agora já está energia eólica, energia solar, já começou a investir em motores elétricos para carros, né? Como a gente citou, ainda é para veículos urbanos de carga, né? Mas claro que no futuro isso vai virar aí um investimento que vai ser para veículos de passeio, né? Sem dúvida. Se imaginar 10 anos atrás, você não via WEG na parte aí de energia solar e hoje já é uma realidade. Então, com certeza, daqui 10 anos, quando os carros elétricos ou híbridos começarem a tomar uma proporção maior nas ruas, ela tem toda a estrutura para desenvolver esse projeto, então com certeza isso pode fazer parte dela. Estamos aqui falando uma especulação, só que nós vemos que isso vem acontecendo com WEG em todos os momentos, né? Ninguém imaginava ela tendo automação, ela foi lá e teve automação industrial, ela foi lá e expandiu para o mundo, enfim, agora tem as energias renováveis, né? Eólica e solar, com certeza pode ser, isso pode fazer parte do portfólio dela ter esses produtos e acessórios para carros elétricos no futuro e isso vai fazer com que ela aumente sua lucratividade porque é um mercado a mais, né? Um nicho a mais de produtos. Isso mesmo. E até, pessoal, isso aqui não é uma recomendação de compra, tá? É como vocês sabem, acompanham o nosso canal, tudo aquilo que a gente faz, a gente passa para vocês, né? como forma didática. Até então, se você quiser saber mais a respeito de WEG e ver se ela faz sentido para você ter na sua carteira, aqui embaixo tem um relatório da Levante Investimentos, dando até um preço teto para ser investido em WEG, tá? Então esse relatório vai estar aqui, ele é totalmente gratuito e você pode fazer o download dele. Claro que se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. É isso aí, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima! Tchau, tchau!